Desenvolvimento 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 Aí, aí, aí Os caras escutaram o que te ouça e começou a rimar Não tomou o bondão, fala amor Vamos começar a falar Aí o pessoal falou pra que a gente só começou a falar Pra ver se aquele merda fez o pai cedo para de rimar Põe a minha espira aí, rapa Você é amigo dos caras que começou a desrespeitar? Você concorda com eles? Então fala pra lá, aqui é só sujeito homem Na hora de rimar É só sujeito homem Se é só sujeito homem O médico não sai daqui Então vai pra LGBT Lá que é o lugar de via Vou te dar um papo Na improvisada, se eu sair daqui vai ser Te rebocando na porrada Se você tem freestyle de verdade A sua mente vai dar nó Se você se fosse forte Que eu sou cria de favela e mando a mano pra nós Esse é esporte Pega Pega Tipo esporte olímpico aqui 我要 medalhista de bronze Eu sou medalhista de ouro Pega Você tá owl no meu tênis da Nike, vou enfiar ele dentro da sua medalha. Então eu enfio o seu pé na medalha. Pega! Mas esse tênis da Nike eu enfio o pé na tua cara. Se dane o pique aqui é de Van Damme, não gostou então não reclama. Agora é que o bagulho tá comendo isso. Terceiro! 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 Sem mais, sem mais. Terceiro! Barulho, quem gostou? MC Johnny! Barulho, MC Joyce! Joyce! Johnny! Barulho, quem ganhou terceiro? Terminou o começo, menudo. Caralho! Ai meu pulmão! Ai meu pulmão do beatbox! Ai meu pulmão do beatbox! Ai o pulmão do beatbox, hein! A3B, gente! Quero ver quem vai pagar, hein! Mano! Ai! Não, ai! Tô logo certo, ai menor o que eu te acerto! Não é como se fosse um bom, não ter água do perto, mas só que você tem menor que útil, se é esperto, aqui é um deserto e você vai ficar... Não tá de sacanagem, se é deserto, se ganhar hoje aqui é só a miragem É um bagulho doido, se diz em que eu vou falar, você é fraco, meu mano, vai pra dentro, pode atacar Aí, você me ganhar a miragem, claro que persiste, porque você tenta ver, mas só que não existe Na verdade, essa cidade, essa cidade, pega a visão de verdade Certamente o que tu disse, Johnny, nunca ter, nega, é igual o teu pai, tenta ver, só que nem quer Por isso que eu chego pesado nesse gasto, agora por aí nessa roda É, igual meu pai que não enxerga, igual eu, que o seu talento até agora tá aí cega Pegou a visão, não me enxerguei, aí parceiro tá tranquilo, não pistarei Eu tô tendo agora, hein, eu não entendi, foi nada que você falou Eu fiquei pensando se você se exaltou, porque você é até de aqui comigo Meu pai também recebe, nem talento Quer falar de pai? Então eu vou te gastar forte Pega a visão menor agora e arruma o norte Entendeu? Quer escutar o que eu digo? Por favor, então, tira o pau do Orochi do ouvido Eu vou mandar no freestyle como é que é Falou de Orochi, não sou eu que vou pro YouTube fazer guia pra pene Orochi! Orochi! Caralho é maçã, Johnny! Caralho é maçã, Johnny! Caralho é maçã, Johnny! Caralho é maçã, isso é minha forma! Depois, segundo ano, Johnny! Caralho! Johnny! Só pode haver um finalista de hoje Então faz barulho, Gui! Jogo finalista, primeiro finalista de hoje é MC Choice! Barulho MC Giori!